VEDAPLIC, empresa especializada em impermeabilização utilizando manta asfáltica internos, telhados, coberturas, lajes, marquises, alicerces, muros de arrimo, piscinas, caixas d'água e muitas outras aplicações em construções comerciais e residenciais. VEDAPLIC é muito bom, funciona mesmo. Resolveu nossos problemas com temperatura e ruído. O custo e o benefício realmente é muito bom. VEDAPLIC, a solução definitiva para isolamento térmico e infiltrações. VEDAPLIC, a solução definitiva.